E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Já estamos por aqui trazendo informações aqui no nosso canal. Mas antes, novamente, deixa eu te pedir aquele favorzão de todos os vídeos. Para você que não é inscrito, inscreva-se agora mesmo. Aí aproveita para ativar o sininho, para dar o seu like e ser notificado em cada vídeo novo aqui do nosso canal. Combinado, então? Feito isso, vamos para o próximo vídeo. Sou o Regis Andrade e esse é o Jornal do Vidal. Notícias, informações, no Jornal do Vidal. Eita, os últimos casos em que as mulheres resolveram expor os relacionamentos abusivos que viviam parece que inspirou a ex-mulher do cantor Rodriguinho, Naná Damasceno. É que ela, na noite desta última quinta-feira, dia 21, colocou a boca no trombone e disparou contra o pagodeiro, Naná Damasceno, através da ferramenta Stories de seu perfil oficial no Instagram, em um vídeo que já foi apagado. Compartilhou um vídeo onde expôs uma agressão que sofreu de Rodriguinho. Após disparar contra o pagodeiro, ela também revelou que sofria um relacionamento abusivo com ele. Abre aspas. Gente, eu estava na festa da Heloísa com os meus filhos e eu cansei de esconder o filho, a IPQP que o Rodrigo é. Ele é um desgraçado. Foi um abusador. Tive um relacionamento abusivo durante anos. Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa. Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes. Fecha aspas. Em seguida, após revelar a agressão, ela disparou. Abre aspas. Esse é o Rodriguinho de vocês. Fui mulher pra cá pra aguentar um cara desses durante anos. E quando me separei, me separei da melhor forma. Pra ele ficar bem. Não queimar ele no Brasil inteiro. Só que é essa bosta que ele é. Esse lixo. Um abusador filho do PQP. Disse ela. Vale lembrar que Naná e Rodriguinho chegaram ao fim do relacionamento há pouco mais de um ano. Conforme confirmou a moça em outra recente ocasião. Bom, gente. Há muito tempo vocês me perguntam sobre mim e o Rodrigo. E agora resolvemos falar. Sim, estamos separados há um ano. Mas, independente de qualquer coisa, somos uma família. E, dependente de separação, amamos o que construímos juntos e nossa maior conquista são os nossos filhos. Que vocês entendam o valor da família e que ela excede qualquer relação de homem e mulher. Mais uma notícia chegando aqui no nosso jornal. Olha aí, galera. Um famoso cantor acabou se envolvendo em um verdadeiro imbróglio. Na madrugada desta sexta-feira, dia 22, é que ele foi detido pela polícia rodoviária em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, com uma quantidade de drogas. O famoso cantor em questão é o rap Felipe Hatch. O artista estava com a maconha e foi detido na Vila Lagoas. Os policiais pararam o carro do rap no áudio Q3 e, durante a inspeção, acabou descobrindo a droga. Eram cerca de 65 gramas da Eva. As informações são da jornalista e colunista do jornal Carioca O Dia, Fábio Oliveira, aos policiais. O artista confirmou que as drogas eram suas e que eram para o seu consumo próprio, em Búzios, onde iria ficar alguns dias. Ele foi para a delegacia para assinar a ocorrência. Muito bem, minha gente. Era o que tínhamos, então, até o momento aqui no nosso canal. Aproveita para se inscrever, para ficar muito bem informado, para dar o seu like, para ativar o sininho aqui no nosso canal. Forte abraço. A qualquer momento, a gente volta com notícias aqui no Jornal do Vidal. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.